Olá! Vamos preparar hoje uma receita de Natal. Receitas especiais tão esperadas. E se elas forem práticas e saborosas, melhor ainda. Eu sou a chefe Juliette Langaro e estou aqui com a Dovalho. Para facilitar a sua vida, vamos preparar uma única receita completa. Vai ser um lombo suíno recheado com arroz, gorgonzola e peras. Vamos precisar de lombo suíno cravil temperado, queijo gorgonzola, vinho branco, peras, uvas passas e nozes. Estes são opcionais. Você pode colocar, retirar ou substituir por outra castanha ou frutas secas. E claro, o arroz que vai no recheio também. Aqui eu utilizei o arroz branco Dovalho cozido. Eu cozinhei ele especialmente para essa receita. Mas você pode utilizar o arroz que sobrou de outra refeição. Vou misturar ele com uma pera cortada em cubos, ainda fresca. As nozes e as uvas passas. As nozes eu sugiro que dê uma tostadinha na frigideira ou no forno para liberar mais os sabores e os aromas. E aí E aí E aí Para o recheio, então, eu misturei o arroz, as peras em cubos, com casca mesmo, uvas passas, as nozes tostadas e o queijo gorgonzola, que ajudou a fazer a liga. Então, aqui o meu lombo já está temperado, eu vou abrir no centro com a faca, tomando muito cuidado e deixando o fundo ainda fechado, para que eu possa pressionar o recheio aqui dentro e ele não vaze na parte de trás. Uma outra opção que você tem é abrir o lombo como se fosse um bife e passar o recheio nele todo, enrolar como um rocambole e amarrar com o barbante. Essa segunda opção vai deixar o lombo mais recheado e aquela voltinha na carne, fazendo contraste com o recheio. Essa opção que nós vamos fazer, ela é mais prática. Então, eu furo fazendo um X, você pode ir abrindo o lombo com a faca. O quanto mais você conseguir abrir, mais recheio você consegue colocar. O lombo está bem recheado, eu usei toda a quantidade do recheio preparado. Agora, eu vou regar com o vinho branco, vou colocar raminhos de alecrim, vou dar uma caprichada na pimenta, dentes de alho, se preferir, e se você preferir outros temperos como louro, cebola, pode ser adicionado nesse momento. Todos eles auxiliam no sabor e principalmente no aroma. Agora, eu vou cobrir com papel alumínio, vou levar ao forno para assar e cozinhar por aproximadamente 35 minutos. O tempo no forno vai depender do tamanho e da espessura do seu lombo. Pode ficar um pouco menos ou um pouco mais. O importante é ele ficar cozido. Depois, eu vou retirar e vou deixar 15 minutinhos para que ele doure, juntamente com o restante das peiras que eu vou cortar em gomos. Aquela história de deixar o lombo muito tempo para cozinhar por muito tempo, não é uma boa técnica. Você vai ressecar a carne. Então, é importante que o forno esteja quente e que ele fique apenas o tempo necessário. O lombo está finalizado. O cheirinho está uma delícia. Fatiei ele finamente, acompanhei com as peras assadas, ameixa seca, tâmaras e figo em caldo. Você pode colocar as frutas que você preferir, tanto frescas quanto em caldo. Espero que você tenha um ótimo Natal cheio de saúde, paz e união. E que você tenha gostado da nossa receita. Até mais! Tchau!